Zimbábue, porta-voz parlamentar, diz que, imersa no Monangágua, vai tomar posse como presidente do Zimbábue na sexta-feira. E a Primeira-Ministra Theresa May quer que Zimbábue regresse ao seio da Comunidade Internacional após demissão de Robert Mugabe. O deputado Max Matiasen, da Escolourante de Guadalupe, as caninas da Europa, que atua urgentemente a pós-vida legada ministra de imigrantes africanos a serem vendidos como escravos na Líbia, que é fugido. A Somália, Muzibi, do partido Oculumiel, um poder declarado vencedor das presidenciais no autoproclamado Estado da Somalilândia. Etiópia e investidores montaram fábricas de roupa que abastecem algumas das grandes marcas americanas e europeias.